Fala aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre diagramas de sequência. E você vai sair daqui aprendendo os prós, os contras, por que você precisa saber fazer um diagrama de sequência hoje em dia. Mais do que isso, você vai aprender todos os conectores de um diagrama de sequência, vai aprender também como fazer um diagrama de sequência naqueles modelos um pouquinho mais tradicionais que a gente aprende lá na faculdade e um modelo mais voltado para os projetos, para as aplicações dos dias de hoje. Bacana? Então, bora para o conteúdo! Aqui caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani e este aqui é o seu canal de arquitetura de TI. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, fica o convite de você se inscrever por aqui, porque eu lanço conteúdo como esses com uma grande frequência e você não pode ficar de fora. Bacana? Bem, então vamos começar a falar sobre diagramas de sequência. Aqui, um diagrama de sequência, ele pertence à notação UML. Caso você não tenha visto o nosso conteúdo sobre UML ou não saiba o que é UML, nós fizemos um vídeo já desta série sobre diagramas da UML, explicando um pouquinho mais sobre o que é uma notação, tá bom? Fica o convite de você assistir depois desse conteúdo, eu vou deixar o link, tanto na descrição como aqui no card deste vídeo, tá bom? Para você assistir posteriormente a este vídeo. E só para você ter clareza, o UML é a notação mais conhecida que existe, ela é muito popular, ela foi muito disseminada nos últimos 30 anos, ensinada em todas as universidades e é muito comum no dia a dia a gente ver ali diagramas da UML sendo utilizadas para explicação de negócio, para explicação de como funciona uma aplicação e de cara é por isso que é importante você conhecer diagramas de sequência. Os diagramas de sequência, eles servem fundamentalmente para, adivinha, ilustrar sequências. E o que eu estou querendo dizer com isso? Ele ajuda na modelagem dos sistemas, tá? E identificando, mostrando para o desenvolvedor ou para quem quer que venha fazer ali uma aplicação, qual que é a ordem, qual que é a sequência, a passagem de bastão entre uma caixinha e outra, tudo bem? Então era muito comum a gente representar um caso de uso, né? A gente tinha o desenho de um diagrama de caso de uso, em cima do diagrama de caso de uso era feito ali, por exemplo, a sequência da passagem de bastão dentro do sistema, entre as camadas do sistema, até chegar, por exemplo, lá no banco de dados. Então se tinha ali a visão do processamento todo acontecendo, aonde que ficava cada regra de negócio, em que parte, e também se tinha ali uma visão clara dos componentes que eram utilizados. Então se eu utilizava ali um banco de dados, se eu utilizava uma ferramenta, por exemplo, onde eu tinha ali persistência de arquivos, um file server, um FTP, por exemplo, né? Ou outro componente desse tipo, tá? Então era muito comum se usar para isso. E hoje em dia a gente tem mais complexidade, mais caixinhas, o que faz o diagrama de sequência em alto nível, né? Um pouquinho mais alto nível, ser muito útil também. E antes de irmos lá para o meu iPad, onde nós vamos ver um diagrama de sequência, entender todos os conectores, entender como funcionavam antigamente os desenhos de diagrama de sequência e como funcionam hoje em dia, vamos falar um pouquinho sobre os prós e os contras de você entender, conhecer e trabalhar também com diagramas de sequência. O primeiro ponto pró é que nós temos clareza de como vai funcionar a sequência das coisas, a visualização da interação entre todos os componentes, que é o grande propósito do diagrama de sequência. Então nós temos essa visão muito clara, o que facilita e facilita muito depois no futuro em uma manutenção ou até mesmo no momento da construção para entender como vai funcionar a interação entre os objetos. A segunda grande vantagem é que ele apoia, e apoia demais, na especificação de um sistema, na modelagem de um sistema. Então quando o nosso analista de sistemas ou analista de negócio representa o negócio em um diagrama de sequência, fica muito mais claro para quem vai implementar como funciona a regra de negócio, a sequência da regra de negócio acontecendo nos mais diversos componentes que nós temos dentro de um sistema. E o terceiro grande ponto positivo é que um diagrama como este ajuda na colaboração e na comunicação entre os integrantes de um time, por exemplo. Isso porque fica bem claro, como a gente já falou, toda a regra de negócio, a sequência em que o negócio acontece e em uma visão gráfica tudo fica mais fácil. Quando a gente desenha, como já tem aquele velho ditado, não está claro. Desenha, em um desenho fica muito mais fácil e fica mais divertido o trabalho em geral, beleza? Porque você consegue entender melhor, fica mais suave ali o entendimento do software, a documentação do software. Quando está tudo só escrito texto, 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 muitas vezes desencoraja as outras pessoas, os desenvolvedores, os colaboradores a ler e a entender. Em um diagrama, tudo fica mais intuitivo, né? O diagrama convida os profissionais ali a interpretá-lo. Então, por isso, é uma grande vantagem trabalhar sempre com diagramas e um diagrama como esse, que é super conhecido, mais ainda. E quais são os contrapontos de se trabalhar com um diagrama como esse? O primeiro deles é a complexidade. Por que a complexidade, Pisani? Embora o diagrama seja relativamente simples, à medida que eu tenha um caso de uso ali complexo para ser representado, vão ficando muitos elementos e acaba ficando até um pouquinho difícil de você ler se você não tiver ali impresso o seu diagrama em uma folha ali A0, por exemplo, tá? Eu já vi diagramas de sequência precisar ser impressos literalmente em uma folha A0, bem grande, colocado ali numa parede, para ficar claro. Era, no caso, um motor de regras e era muito complexo, tinha muitas interações e aí foi necessário colocar em uma folha A0 colado em uma parede. Então, esse acaba sendo um grande problema desse tipo de diagrama porque você precisa ter uma visão do topo do diagrama para você conseguir entender o que está acontecendo lá embaixo, muitas vezes, lá nas últimas linhas dele, lá no finalzinho dele, tá bom? Então, ele é lido sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, por isso, e como ele trabalha com timelines, a gente já vai ver isso também lá no meu iPad, acaba ficando um pouquinho complicado mesmo a leitura se você não conseguir dar um zoom ali, toda hora ficar dando zoom, né? Para ver o começo e o final do diagrama, beleza? O segundo ponto negativo é a manutenção. Um diagrama como esse pode ficar muito complexo para ser mantido. Isso porque, como nós falamos, se ele tiver muitos elementos ali, tiver muitas passagens de bastão, fica realmente complicado depois, no futuro, à medida que você evolui o seu sistema, por exemplo, alterar o seu diagrama de sequência. A alteração dele, por si só, já é um pouquinho complicada, tá bom? Porque imagina que eu preciso colocar um passo ali no meio do meu diagrama de sequência, de um grande diagrama de sequência. Poxa, eu tenho que puxar tudo para baixo, colocar ali no meio, fazer os links. É complicado fazer manutenção. Em um diagrama simples, não. Mas em um diagrama complexo, grande, é complicado. E o terceiro ponto contra desse tipo de diagrama é que ele é muito bom para detalhar ali uma interação específica, a sequência de acontecimentos específica, pequenininha, mas ele não é bom para você detalhar uma visão de alto nível. Por exemplo, de como funciona uma arquitetura como um todo. Ele não é ideal para isso, beleza? Legal, então agora chegou a hora de irmos lá para o meu computador, onde eu vou mostrar para você os conectores e como funciona esse diagrama. Bacana? Então, bora lá. Legal, então agora aqui no meu iPad vamos falar sobre os conectores e os elementos do diagrama de sequência. Bacana? Bom, o diagrama de sequência, ele é composto fundamentalmente por timelines, que são esses risquinhos aqui que a gente está vendo, tá bom? E por elementos como esse aqui na ponta da nossa timeline, tá bom? Então, a gente tem a timeline aqui e nós temos aqui na ponta o grande elemento que nós temos, o ator, o objeto e por aí vai, tá bom? O primeiro elemento é esse aqui que nós estamos mostrando, que é o nosso user aqui, beleza? O user aqui, ele serve para representar o nosso ator do caso de uso, beleza? É alguém que vai fazer algum tipo de interação com o nosso sistema. Esse é o nosso usuário, o user aqui ou ator, beleza? Então, sempre que tivermos aqui o papel, a figura do usuário ou do ator lá do caso de uso, é assim que a gente representa aqui no diagrama de sequência, beleza? Lembrando que sempre precisa ter aqui essa linha arriscadinha que é a timeline. Ela vai até onde o usuário tiver interações ali com o sistema, até onde tiver comandos desse usuário no sistema. Daqui a pouquinho a gente fala como funciona, tá? Essa parte de comandos do nosso usuário. Por ora, é importante entender que tem a timeline aqui, né? A linha da vida nossa aqui e a gente tem os elementos na ponta. O primeiro deles é o nosso usuário. Na sequência, nós temos aqui a nossa boundary. E o que é a boundary? A boundary, ela é um elemento que serve para representar interfaces, por exemplo, tudo bem? Interação direta ali com o nosso usuário. É para isso que ela serve basicamente. É um elemento que representa telas, APIs, a gente pode representar hoje em dia, tá? E por aí vai. Tudo que tiver interface com atores e também pode ser ali com outros sistemas, beleza? Na sequência, nós temos o control, tá? É muito utilizado para controller esse carinha aqui. Ele serve para representar a interação dentro de um sistema. O nosso core, tá? A parte interior ali, de repente, de um sistema. Como o elemento anterior era interface, esse aqui, que poderia ser a tela, tá? Literalmente. Esse aqui representa o núcleo daquela aplicação. O centro, onde vai ser processada a informação ali dentro do nosso sistema. Dentro dele aqui, nós temos um exemplo de um elemento aqui que representa, literalmente, o tempo de execução dentro do nosso, da nossa timeline, tá? E nós temos aqui também a self-call. Essa self-call, ela serve aqui para representar o nosso, uma mensagem que acontece dentro dessa timeline. Uma interação entre a timeline nossa aqui, né? O que está acontecendo aqui, nesse espaço de tempo, com ele mesmo. As interações que estão acontecendo aqui dentro. Então, lógico, isso aqui você vai colocar em alto nível, né? Cada linha de código que a gente representa. Mas a gente consegue colocar o que é mais importante. Ah, faça uma validação de senha, validação do usuário, validação, enfim, de alguma regra de negócio que seja muito relevante, tá? A gente representa assim, dentro da nossa própria timeline, tá? Com uma mensagem que é apontando aqui dela para ela mesma, né? E aí a gente tem esse segundo carinha aqui, que é literalmente, né? Uma segunda timelinezinha ali, um segundo objetinho de espaço de tempo, né? Em cima do outro aqui, tá bom? Bem, daí na sequência, nós temos aqui o elemento entity. Para que serve esse elemento entity aqui? Esse elemento, ele serve para representar o que é persistido no banco de dados. Então, ele representa ali uma tabela, uma coleção, tá? Um elemento de dados, um objeto de dados. É isso que esse elemento representa, tá bom? E por fim, mas não menos importante, que é mais utilizado em um diagrama de sequência, nós temos aqui o nosso elemento object. Para que serve esse carinha? Esse carinha aqui, ele serve para representar todo e qualquer objeto que eu tenha dentro do meu sistema. É possível também representar outras coisas, que sejam, por exemplo, elementos que eu tenha fora do meu sistema diretamente, como, por exemplo, uma ferramenta de fila ou uma outra ferramenta, um outro componente arquitetural, né? Que compõe ali o nosso desenho e que faça parte dessa sequência de ações que acontecem ali para resolver um negócio, por exemplo, tá bom? Um caso de uso, beleza? Bem, então passamos aqui pelos nossos elementos e vamos falar agora sobre os conectores. Arky, os conectores, eles vão servir para fazer a interação entre os elementos, entre as timelines que a gente mostrou, tá? E também deixar claro como essa comunicação vai acontecer, tá bom? Se ela vai ser síncrona, síncrona, se é o retorno, beleza? É para isso que os conectores basicamente servem nesse tipo de diagrama. Bem, o nosso primeiro conector aqui é a mensagem, tá? E a mensagem, ela serve literalmente para dizer que aconteceu a comunicação entre um elemento e outro de forma síncrona, beleza? Esse elemento com esse risquinho contínuo que está aqui, ele indica isso, tá? É esse risquinho com essa setinha aqui inteira, tá? 100% preenchida, indica isso. Indica que a gente fez a passagem de bastão de um lado para o outro, entre um elemento e outro. Isso pode acontecer na direção contrária da direita para a esquerda? Pode, tá bom? Eu posso estar tendo a mensagem disparada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, sem problema nenhum. É ida ou volta, né, de requisição. Se isso for verdade, ok? Isso que é importante, que eu tenha a requisição efetivamente acontecendo. O que não é muito típico, né? Normalmente, eu tenho o elemento da esquerda fazendo a requisição para o elemento da direita e assim por diante. Esse é o fluxo natural, mas pode acontecer. O que pudesse talvez até mesmo representar um problema de dependência circular, essa ida e volta, tá bom? De um elemento chamando diretamente o outro. Normalmente, é com outro conector que a gente coloca ali essa volta, essa resposta da mensagem. Bem, mas como eu disse, é amplamente possível que tenhamos esse tipo de conector, ele funcionando dessa maneira. Bom, vamos para o segundo conector agora. Nós temos aqui o nosso conector de mensagem assíncrona, tá? Que é este aqui. No caso, ele é igualzinho o nosso elemento anterior, só que o que muda aqui? Nós temos aqui uma pontinha, ó, que é aberta. Ela não é preenchida, tá? Nós temos a pontinha aberta do nosso conector. Isso indica que é uma conexão, é uma mensagem assíncrona, ou seja, que eu não vou ficar esperando ter a resposta. Então, nesse caso, a nossa objetinha ali de time, né, de lifetime, ele é reduzido, tá? Eu demonstro que o tempo meu foi só na requisição e eu não tenho que ficar esperando ali vir a resposta. Então, eu diminuo esse tempo de espera, tá bom? O tempo de espera nosso, ele morre praticamente na requisição, ok? Então, é para isso que serve esse elemento, para indicar uma requisição assíncrona. Chamei e deixo para lá, né? Daqui a pouco eu vou lá e vejo se eu tenho uma resposta, né? Ou então eu espero essa resposta acontecer de alguma maneira, talvez através de alguma coisa no banco de dados. É algo que eu não preciso ficar esperando. Eu fiz a requisição e solto a resposta e depois, se deu certo ou não, não é algo que eu vou me preocupar agora, beleza? Bem, e aí, por fim, nós temos aqui o nosso objeto, o nosso conector de retorno. O nosso objeto de retorno aqui, né, o nosso conector de retorno, ele serve literalmente para responder uma requisição, tá? E funciona para síncrono ou assíncrono. Uma resposta assíncrona também estaria ok. Faltou falar, tá? Que muitas vezes, no caso da mensagem assíncrona aqui, faltou explicar isso aqui, nós temos essa setinha pela metade. É comum ver isso também, tá? A setinha é só com a parte de cima, sem a parte de baixo. Então, só com a parte de cima, ou seja, assim, né? Deixa eu colocar aqui uma representação de como ela ficaria mais ou menos assim, tá bom? Então, a setinha é dessa forma, que também representa um conector assíncrono. Faltou falar isso aí. E aí, no caso do retorno, como nós estamos falando, ele é traçadinho, né? E tem aqui a nossa ponta aberta, tá? É dos dois lados, é em cima e embaixo, né? Se colocar só em cima, vai ter ali a conotação de que é assíncrono e fica incorreto no caso de mensagem de resposta, tá? Porque a mensagem de resposta, ela é assíncrono, né? E acabou, não tem como ela ser diferente, tá bom? Então, esses são os conectores que nós temos, bem simples. E agora chegou a hora de falarmos, de vermos, né? Esse diagrama, como que ele funciona, ele em ação. Bora lá. Bacana, aqui nós temos, então, um diagrama que representa um fluxo de login, beleza? É um fluxo bem simples, mas vai ficar claro como funciona o nosso diagrama de sequência. Então, observe que, antes de mais nada, nós temos aqui o nosso usuário. Esse aqui é o nosso ator, tá? É a pessoa que vai fazer uso do nosso sistema. E como nós falamos, nós temos aqui por baixo, né? Uma timeline, tá bom? Que é essa linha pontilhadinha. E o nosso elemento aqui, que indica o tempo de espera da nossa requisição da mensagem e da sequência toda que acontece a partir dela. Limpando essa nossa baguncinha aqui, vamos lá, vamos falar, então, do que acontece entre o nosso usuário e as partes do nosso sistema. Primeiramente, nós temos, depois do nosso usuário aqui, a interface de login. E aqui nós temos o que acontece entre a nossa interface de login. E aí nós temos aqui uma comunicação, né? Uma mensagem que acontece entre o nosso usuário e a nossa interface de login. E o que eu tenho aqui dentro? Eu estou falando, né? Eu tenho uma mensagem que ilustra aqui que o nosso usuário está informando o username, né? O login dele e a senha, tá? O usuário e a senha dele. Beleza? Bom, daí, entre a nossa interface aqui de login e a parte central, o core do nosso sistema, o back-end do nosso sistema, que é o nosso controlador aqui, eu tenho uma validação de credenciais, tá? Então, acontece aqui a validação da senha. Eu peço para o meu back-end validar o usuário e a senha, as credenciais de acesso. Daí, o que acontece na sequência? Nós temos aqui o processo de validação, de verificação, lá no nosso banco de dados, tá? E para eu representar isso, eu uso esse elemento aqui, a entidade login, né? Então, eu tenho o meu controlador indo lá na minha entidade login fazer essa validação. E isso acontece a partir desse processo aqui, onde nós temos, basicamente, a requisição de ida, né? Então, eu tenho a mensagem fazendo ali a consulta das credenciais e a nossa resposta aqui, o nosso retorno. Observe que aqui nós temos o elemento de retorno, né? Que é traçadinho. E aqui nós temos o elemento, a mensagem de ida, que é a linha contínua com a nossa setinha totalmente aqui preenchida, tá bom? Então, tem a mensagem de ida e o retorno. E aí, uma outra coisa que é importante salientar aqui, que nós temos aqui esse espaço de tempo, esse intervalo de tempo, bem menor do que os outros, pode ver aqui, né? Ele é bem menor do que os outros, porque é literalmente o nosso tempo aqui do nosso banco de dados, tá? É o tempo que ele tem aqui de ir no banco, fazer ali o get das informações, para fazer a comparação desses dados, tá? Então, aqui, a mensagem é consulta credenciais. Eu vou lá no banco e consulto, busco usuário e senha, passando, né, as credenciais que eu recebi do meu usuário. Ou seja, talvez o meu e-mail ali, né, ou o meu username e a senha, efetivamente. Para que eu vou fazer isso? Para depois validar se a senha está correta ou incorreta, tá bom? Muitas vezes eu nem passo a senha, eu vou passar ali somente o meu usuário, né? A senha, talvez, ela esteja encriptada e eu não vou usar ela como parâmetro aqui de busca. Nem é uma boa prática, na verdade. É que alguns sistemas no passado não utilizavam criptografia das informações de senha, por exemplo. Era comum você salvar a senha totalmente descriptografada ali. É que quem tinha acesso ao banco tinha acesso também à senha de todo mundo. Mas isso é um passado bem longe, tá? Tem muito tempo que a gente já tem boas práticas de criptografia. Bom, falando então do que acontece na sequência do nosso retorno aqui. Após a gente retornar da nossa sequência, tá? Voltou aqui do nosso retorno, eu tenho aqui a validação das credenciais, tá? E essa validação, ela acontece aqui, ó, nesse pequeno espaço aqui de tempo, tá bom? É esse pequeno espaço aqui que ilustra esse retorno, essa validação do que retornou da nossa entidade de dados. E observa que nós temos aqui, por exemplo, a soma do tamanho da requisição anterior, que veio lá de trás, tá? Com esse tempo aqui, ó, a gente tem ele aqui, né? E aí nós temos mais esse tempo aqui dessa validação. E por fim nós temos o tempo de retorno. Então, essa timeline aqui do controlador, ela acaba sendo bem grande, bem maior, do que essa aqui da nossa entidade de login, tá? E lembra que eu falei do problema de um diagrama desse aqui precisar você subir, né? Pra ver a parte de cima, ficar rolando, né? Se esse aqui fosse um diagrama complexo e tivesse muitos elementos, e eu estivesse lá embaixo aqui, né? E falasse assim, poxa, eu quero saber que elemento é esse aqui, dessa timeline aqui, eu não sei. Eu preciso vir aqui pra cima pra ver. Vou ter que rolar, né? Se tivesse um diagrama na parede, até que não fica tão difícil, mas se as caixinhas forem muito pequenininhas, precisa de uma lupa ali, correr até o topo, né? Pra ver ali qual é o elemento, tá? A lupa é brincadeira, mas fica realmente difícil. Vai ficando mais complexo o entendimento e a manutenção. Deixa eu limpar essa minha bagunça aqui. E vamos lá, vamos dar continuidade à explicação. E aí aqui nós temos o nosso retorno, não é? Esse retorno, ele volta aqui pra nossa interface de login, beleza? Que é essa timeline aqui. E daqui a gente tem mais um retorno que veio aqui pro nosso usuário. Perceba que, novamente, né? Como a gente tava falando, nós temos aqui o maior tempo de todos do nosso usuário, tá? A timeline do nosso usuário, olha o tamanho dela aqui. Em comparação com essa aqui, né? Que é a menorzinha, é a conexão lá com o nosso banco de dados. Tá, então eu vou tendo essa timeline, ela vai somando, né? Aqui eu tenho a somatória de todas as requisições que aconteceram aqui. De todas, né? Aí eu tenho mais o tempo de resposta, mais a validação, mais essa resposta, mais essa. Fica todo esse carinha aqui, ele fica grande, né? Então ilustra todo o meu tempo de ida e volta. É o tempo computacional, não necessariamente o tempo... Isso aqui não representa segundos, né? Mas representa o tempo computacional. Então tem toda a latência aqui. Dá pra ter uma visão de que é onde eu tenho maior espera. Se vai ser grande ou pequena, né? Pro nosso usuário, talvez seja um milésimos de segundo isso aqui. Mas computacionalmente falando, é onde eu tenho mais ressurso. Bacana? Então deu pra gente ver aqui um diagrama de sequência, né? Com todo o processo aqui, falando de todas as camadas. A gente falou aqui do nosso usuário. Falamos da nossa interface de login. Do nosso controlador, do back-end, né? Que é o front, aqui é o back. E a nossa camada de dados. Era bem comum representar sistemas assim antigamente. E até mesmo na época que se adotou a arquitetura MVC, né? Que não era só pra front-end. Antigamente o MVC era completo, né? Tinha a view sendo a camada de front-end. Windows forms, por exemplo, né? O forms, o formulário ali, era a nossa view, né? A controller era a parte de back-end de dentro de um sistema que era ali, basicamente, client-server, né? E a gente tinha a camada de dados, que também ficava dentro dela e fazia comunicação diretamente ali com o banco de dados. Bem, e como é que fica uma visão como essa nos dias atuais? Eu falo pra você que hoje, em um mundo onde nós temos micro-serviços e uma visão mais assíncrona, o que acaba acontecendo? Nós temos aqui o nosso usuário, aí ao invés de utilizar aqueles elementos, né? De boundary, de controller e etc. Aqui eu estou um pouquinho mais alto nível, representando, por exemplo, o meu app mobile, né? Que eu tenho aqui o ArcApp. Aí eu tenho aqui um BFF de login e aí aqui eu tenho um IDP, eu tenho um Keycloak, por exemplo, tá? Que é o nosso Identity Provider, que vai fazer a autenticação. Então, não tenho mais aqui o meu banco de dados, a interação com o meu banco de dados, fazendo a consulta ali, pra fazer a validação de usuário e senha. Isso acontece pelo meu Keycloak, tá? Bom, vamos lá. Vamos detalhar aqui como que acontece esse fluxo. Antes de mais nada, perceba que aqui nós temos uma timeline menor. Por que essa timeline é menor? Porque essa requisição aqui, ela é assíncrona. Percebe que ela é aberta aqui na ponta, ó? Essa pontinha aqui, ela é aberta, tá? Então, ela é assíncrona. Daí, na sequência, nós temos aqui uma outra requisição, que é também assíncrona. Percebe aqui, né? Que é essa setinha também é aberta, né? Que é a validação de credenciais. Aí, na sequência, nós temos aqui, através do nosso BFF, ele faz a consulta de credenciais. E aí, aqui, ó, é síncrono, beleza? Não é assíncrona. A setinha tá completa aqui. E depois disso, eu espero a resposta, ó. Veio a resposta do nosso Kikloak. A resposta, como sempre, é uma linhazinha traçada, né? E a pontinha dela aqui, aberta, como a gente falou. Então, aqui eu tenho a soma, né, da timeline. Deixa eu mudar a cor desse carinha, pra ficar um pouquinho mais fácil. De ficar mais visível aqui a nossa timeline, né? A timeline ficou maior, né? E aí, aqui eu tenho uma segunda parte do nosso timeline, que é aqui a validação da credencial, né? Das credenciais aqui, dos horas e senha, tá? Essa validação, na verdade, ela poderia acontecer aqui no nosso Kikloak, tá? O ideal seria ela acontecer aqui, tá? E não aqui. Nesse desenho, nessa ilustração. Então, embora esteja tudo bem, tá? Talvez eu tenha aqui algum tipo de dispositivo pra fazer essa validação. O ideal é que acontecesse aqui no Kikloak e ele fosse maior, tá? Bom, daí nós temos aqui o nosso retorno, né? Que é a devolutiva aqui pro meu usuário. Percebe que aqui, de novo, né? Eu tenho essa resposta aqui acontecendo em um espaço de tempo pequenininho, que é só o tempo de resposta mesmo, a volta aqui pro nosso usuário. E tudo aconteceu de uma maneira assíncrona. Então, eu não fiquei segurando o meu usuário, solto o meu usuário pra fazer outras coisas. É lógico que no login eu vou precisar esperar pra poder entrar no sistema. Mas uma outra coisa, é muito comum que esse tipo de processo, né? Processamento assíncrono, faça sentido, tá? Pras aplicações atuais, pras aplicações modernas, onde a gente tem BFFs, APIs, microserviços, tudo acontecendo de forma assíncrona. Então, Ark, deu pra perceber que um diagrama como esse pode ser aplicado nos dias atuais também, pra uma aplicação que seja microcomponentizada, orientada a microserviços, com BFFs, APIs, microvirtualizações, microdatabases. É possível representar em um diagrama de sequência. E você, Ark, conhecia esse diagrama? Já tinha utilizado? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E, Ark, você que é top pra caramba, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like pra gente, porque isso ajuda o nosso conteúdo a chegar pra mais pessoas que, assim como você, quer se tornar um profissional diferenciado no mercado, um Ark Expert. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Ark. Um super abraço e até a próxima.